Música Deixa o loco Música Agora demora Agora eu to a fim de relaxar Música Chupa que eu vou socar nesse cuzão É assim que eu gosto Trabalhando e relaxando O problema é só na mangueira Torax e rabo todo Tá piscando o cu Tá? Bica no cu né Música Dá o cu pra mim e relaxa Vai só Música 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 Ai que delícia Música Que? Come o meu cu vai Come o cu do macho vai Quando eu to louco Humm Ai que pau gostoso Música 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 E ae bundão Tudo certinho hein Vamos trabalhar? Fazer o oco? Ah não cara Eu tenho que trabalhar Não posso não Agora não Vai Ai 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 Aii O que é que roubou aí? Aí tá aquecendo Eee Vai aquecendo Aquecimento Eee É esse aquecimento aí hein É esse que estou dando a ele Eee Aí teve Ah Ah Tu deu pra ele né? Que legal mano Nossa cara Eu vejo que deu pra quem? É o boco esse aqui Troca, troca E aí, e aí? Aaaaaaah Aaaaaaah Cadê o arrombamento? Foi aqui ou foi onde? É, tudo aqui Porra, cara, você tá ligado agora, irmão? Onde tá tendo arrombamento aqui, seu viado? Você tá louco? Onde teve arrombamento aqui, irmão? Você tá maluco? Ah, eu vou sentar arrombamento, cara É... Só um macho que faz isso, cara Arruma carro, leva carro Nada, filha Eita, que foda aí Tirando, meu Aaaaaah 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 Foi nada, não foi nada O cara machucou O cara machucou Tira o tênis dele aí, ó Cuidando minha cabeça, vai Ai, rachando o parafuso Queimando uma rosquinha Ai, que delícia E aí, dá umas pegadinhas Depois a gente quer ver o trabalho Nossa, você me mata Pessoal no ar, gostoso Queria trabalhar Depois a gente brinca, vai Dá uma chupada aqui Depois a gente pega a água Aí eu não desisto, vai Toraque de rabo todo, né? Tá piscando o cu, tá? Tô... Tem que tomar Fezão na minha cabeça, vai E aí... Cadê o cão? Não, cara U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Transforma-se o homem uma puta, vai, vai, uma vagabunda, vai, vai, come, come, eu cozinho, vai, vai, porra, porra, meu filho é gostoso, essa pica é gostosa. Isso, meu irmão. Alô, 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 alô. Ai, 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 meu cu. Liga na minha cabeça, vai, me dividiria filho da puta. Estou sozinho em casa, minha mãe saiu, estou sozinho, vou ver se eu ligo para o corpo de bombeiro. Alô, é do corpo de bombeiro? E essa mangueira? Zona, minha mangueira tem isso. Se quiser dar uma olhada na mangueira, olha aí. Você gosta de mangueira? Por isso é uma época que eu te chamei. Desculpa na minha cabeça, vai! Bem curiosinho, né cara? Chega morando no meu quarto. Com gosto do céu. Dá uma pegada aí. Você é cuidada. Sabe de Deus que é entrando? Tem que dar uma coisa curioso, né? Com você, que é? Dá uma pegadinha. Gostam desse ambiente. Tem que dar uma cabeça, vai! Eita! O que é que eu mando aí, porra? Bate com esse cacique no meu caralho. No meu rosto, vai! Deixa eu mamar, vai! Deixa eu mamar! Eu mamar um logo lá, que eu quero. Tá, pessoal? Tá chato? Boa brincadeira, gente. Bora! Boa! Até que enfim... Já estão nilhas! Tá? E o que você tá fazendo sem elas? Tão cutica! Tá! Você liga o som para mim e pode sair. Eu quero ver elas dançarem para mim. Você liga o som para mim e pode sair. Eu quero ver elas dançar com ela. Batatinha Batatinha bem quentinha Batatinha bem quentinha Batata Batata, batata, batata Espaduete gostosinho Espaguete gostosinho 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 E aí